Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou bem graças a Deus e hoje eu trouxe aqui pro canal um perfume, um hidratante da Eudora Eudora, eu quase não trago vídeo da Eudora aqui, quem disse que eu trago alguma coisa da Eudora nesse canal? Eu não trago nada Amo, amo Eudora, de verdade, você já sabe né? Sou apaixonada por ela Gente, muitas pessoas, tanto aqui quanto lá no Instagram, se você quiser me seguir no Instagram é arroba use comigo com Thaís Nakato Me perguntam sobre esse perfume e eu observei que eu nunca tinha feito nada dele aqui no canal, não tenho vídeo dele Eu falei, gente, como assim? Eu não tenho vídeo desse perfume E eu falei, eu vou fazer sim, porque esse é um perfumão, só que muita gente não entende a proposta desse perfume De quem você tá falando? Thaís, que eu tô com curiosa, anda logo, fala logo Eu talvez estou assim, eu tenho pressa em saber Que é o La Vittor, e deixa eu diminuir essa luz, porque senão vocês não enxergam nada Deixa eu diminuir bem aqui, ó Que é o La Vittor de Eudora Olha essa caixa, gente, essas bolinhas aqui é bem alto relevo, sabe? Aqui, ó, é um dourado rosê, escrito La Vittor de Eudora É um eau de parfum de 75ml O frasco é assim, tipo, coisa de princesa esse frasco Olha isso aqui, gente Olha esse frasco Olha essa tampa Deixa eu colocar assim e segurar pra focar Olha essa tampa Parece que tem folhinhas dentro dela É uma bolinha pesadinha Coisa mais linda Segura, ó Dá pra você segurar pela... Eu fico aqui embaixo porque eu tenho medo de cair Dá pra segurar pela tampa Ele é firminho Aí aqui tá escrito La Vittor, aqui nessa plaquinha Aqui é um metalzinho De 75ml O frasco, ele é todo nesse... Ele é todo... Eu me esqueci como é que fala esse frasco assim Todo quebradinho, assim Tem um nome isso aqui Mas eu me esqueci, gente O fundo é esse fundo grosso aqui de vidro, ó Bem grosso O frasco é um frasco pesado E eu tenho também o hidratante dele Que a cor da tampa é a mesma cor Esse ouro, esse rosê Esse ouro rosê Essa cor aqui, ó Bem bonita, meio bronze Mas não chega a ser bronze, não Esse meu hidratante tá acabando, ó Eu uso mesmo, gente Eu uso Já falei pra vocês que eu não sou colecionadora Eu sou usuária e eu gosto de usar Esse hidratante, gente Ele tem uns glitterzinhos Tô falando hidratante pra gente passar direto pro perfume Ele tem uns glitterzinhos Mas assim, é uma coisa muito, muito chique Sofisticada Não é aquele brilho de ofuscar, não Não, não, não Não é assim, não É um brilho sofisticado Ele dá só uma luminosidade Ele deixa a pele luminosa E vamos lá Falar desse perfume aqui Por que que no início do vídeo eu falei Que muita gente não entende a proposta desse perfume? Quando as pessoas Eu já vi vários vídeos E pessoas comentando Nos comentários aqui embaixo dos vídeos Falando assim Que o perfume não fixa Que não cheira nada Ele veio como um eu de parfum Ele é um eu de parfum Da Eudora Só que, gente Não é porque é um eu de parfum Que o perfume vai ser bombástico Que o perfume vai exalar Que o perfume vai projetar Cinco horas Quatro, três horas E quem tiver dois metros Você vai sentir Não Essa não é a proposta Ele é um perfume Totalmente princesinha O que que você sente, Thaís? Quando você passa esse Eu passei ele aqui no braço Quando você passa no braço O que que você sente, gente? É uma mistura Logo na saída De baunilha e íris É o que eu sinto Se você não gosta Da nota de íris Que é aquela nota Atalcada Atalcadinha Assim, gente Atalcadinha Isso Você não vai gostar dele Porque Essa íris Que deixa atalcado É do início Ao final do perfume Ela vai estar sempre presente Ali no seu olfato O seu corpo vai estar sempre projetando Ao passar esse perfume Sempre vai estar projetando essa íris Então assim O que eu sinto De início Meio e fim do perfume A íris E a baunilha Gente Ele tem uma baunilha aqui Só que conjunção dessa íris Ela não fica tão proeminente Ela não fica tão destacada Essa baunilha Mas ela está presente aqui Ele tem um floral Eu sinto Eu sinto esse floral E este perfume Usado em temperatura Amena Ele é Maravilhoso Thaís Eu tenho esse perfume Ele não projeta Ele não fixa Eu não sinto nada Já tentou usar ele Em dias mais friozinho Essa época Que nós estamos Agora Que estou gravando Esse vídeo Que é época de inverno Junho Quando o vídeo foi gravado Você já testou Esse perfume? Testa, gente Eu vou tornar A falar pra vocês aqui Já falei em outros vídeos Não desfaça do que é teu Tão rápido Se o perfume não deu certo Ai, não gostei E já começa a falar Que o perfume não presta Não faça isso Às vezes Simplesmente Você não usou Num dia adequado pra ele Só isso Às vezes é a pele Às vezes está tomando medicamento Que influencia demais No nosso pH da pele Isso muda a projeção Muda a fixação do perfume Se você estiver tomando Um remédio aí Controlado por algum tempo Vai mudar sim Então, assim O ambiente Às vezes não é climatizado O perfume Ele vai ser destacado melhor Numa temperatura amena Aí você vai trabalhar com ele Fala Não sei de nada Não durou nenhuma hora Mas também lá Não era climatizado Então o perfume Não se desenvolveu legal Na tua pele Gente, não se desfaça Eu já fiz isso Experiência minha Já fiz Já não gosto Usei uma, duas vezes Não gostei do perfume Desfiz do perfume Depois me arrependi Fui, comprei de volta Quando você vai vender Você já vende mais barato Mesmo usado poucas vezes Você vai vender bem mais barato Que você comprou Então assim Você vai perder Não desfaça Deixa ele quietinho Volta usar em um outro período Em um outro dia Em uma outra temperatura Em um outro humor Que você tiver Então assim Faça isso E muita gente critica O Lave Torri Porque espera ele Por ser um parfum Eu acredito que isso Espera que ele seja uma bomba Ele não é Ele é um perfume delicado Só que ele é um perfume presente Não é porque é delicado Que as pessoas não sentem Eles sentem Eu já recebi elogio Com esse perfume Pessoas que veio Me abraçou e falou assim Depois me mandou mensagem Eu falo Taís o seu perfume Tá na minha roupa Então assim Gente ele tem a qualidade Ele tem as suas qualidades Ele tem o jeitinho dele E o jeitinho dele É tímido Pronto Esse perfume É um perfume tímido Sabe uma pessoa tímida Ela tá no ambiente Ela tá participando Ali de tudo Ela é importante Naquele momento Naquele ambiente Mas ela é tímida Ela é na dela Ela é quietinha Pronto É o La Victorie E teve gente que me falou assim Taís Você acha que lembra O La Vias Belli Gente Às vezes eu vou até Entristecer alguém aqui Falando isso Mas eu não sinto nada Do La Vias Belli Aqui Só que assim Com ressalvas Eu só conheço O La Vias Belli O tradicional Eu sei que tem o Florale Que tem outros aí Flanker Eu não conheço Esses outros Flanker Eu só conheço O tradicional O tradicional Eu conheço muito bem O cheiro E no tradicional O La Victorie Não parece nada Pelo menos no meu olfato Mas gente Mas nem assim Tipo Nem perto Não passa nem perto Ai eu sei que eu posso Tá assim Chateando alguém Que acha que ele super parece Mas assim É no meu olfato Eu não sinto La Vias Belli Aqui em nada É uma íris Ó Agora ele já ficou Eu passei Antes de começar o vídeo Eu passei aqui Duas borrifadas no meu braço Ele já ficou amadeiradinho Gente Esse perfume Ele é muito sofisticado Só que num dia quente Num calor Ele não tem projeção Em minha pele também Ele quase que não fixa Eu quase que não sinto Ele some Desaparece Ai eu falei Não Mas eu vou tentar Eu vou tentar ele mais uma vez E guardei ele E tô usando ele Em temperaturas De 20 No máximo 20 graus Ele é outro perfume Ele é outro perfume Tem outra projeção Com outra fixação Então assim Meu Deus Se eu tivesse desfeito Eu não ia conhecer Essa maravilha Que é esse perfume Ele não é um perfume barato Nas revistas da Eudora Eu comprei ele na promoção Porque ele acho que é de 170 Uma coisa assim Por 75ml Vale Claro que vale Porque ele é um perfume Assim com uma performance Maravilhosa Igual eu falei Ele não é uma bomba Mas ele projeta Ele fixa Ele trabalha Ele anda Nessas notas De íris Floral A baunilha O madeirado Ele tem Ele fica jogando Pra você Essas facetas Sabe? Não é aquele perfume De uma nota só Ele fica jogando Essas facetas Dessa íris Dessa baunilha Desse floral Desse amadeirado Que agora Já tem uns 10 minutos Que tá na minha pele Ele já ficou Aquele madeirado Ele é um perfume Sofisticado É altíssima Qualidade aqui O preço dele Se você comprar ele No preço cheio Vai valer Cada centavo Que você paga nele Porém Porém Ele é um perfume Que ele não vai ser Aquela coisa bombástica Não é porque você vai pagar Caro num perfume Que você vai Ele vai ser bombástico Não é assim O que pra ele Foi feito Pra ser um perfume Mais intimista Mais rente à pele Ele projeta assim Uma pessoa que chegar Numa distância de você De um passo Ela pode sentir Esse perfume Só que é um perfume Mais rente Ele é um perfume Mais pra gente Mais pra quem chega Mais próximo da gente Então assim Olha Pra provar pra vocês Que eu gostei De verdade desse perfume Que não é balela minha Que não é conversa minha Que eu não quero Influenciar ninguém A comprar uma coisa Não Não é isso Eu tenho o backup Desse perfume Essa caixinha aqui Deixa eu abrir pra vocês Eu tenho Veio numa promoção E eu acabei ficando Eu comprei o primeiro Numa promoção E esse segundo backup Também é uma promoção Ó Eu tenho Novinho esse aqui Eu tenho o backup dele Porque eu tenho medo Da Eudora descontinuar E sabe que Eudora Não é só Eudora As marcas tem isso Ela tem isso A gente pega Criapega uma coisa E elas vão lá E vrou Toma de nós o produto Eu fico besta Com um negócio desse Igual o Boticário Fez Com o O Body Splash Aquele Body Splash É Gente Como que é Marronzinho Como que é o nome dele Que tem um bombonzinho Assim Gente Eu fiquei sabendo Essa semana Que foi descontinuado Ainda bem que eu tenho O backup dele Gente Eu me esqueci O nome do perfume É aquele Body Splash Da linha Aquela linha Mais em conta Meu Deus Esqueci Eu esqueci Gente Se vocês lembrarem Coloca aqui pra mim Me deu amnésia Ai meu Deus do céu Caramelito Caramelito Ela descontinuou Caramelito Gente Eu nem acreditei Como que eles podem fazer E por isso Então Que eu comprei Aqui Um backup Desse perfume Porque eu gosto De verdade Dele Gente Eu só trago pra vocês Aqui O que funciona em mim Pode não funcionar em você Mas assim Eu trago aqui O que funciona em mim Eu só vou mostrar pra vocês Às vezes você fala assim Thaís Por que você nunca fez Tal perfume Às vezes Realmente eu não tenho Aquele tal perfume Que vocês estão me pedindo E outras vezes Eu não vou escolher Um bal perfume Eu simplesmente Não vou trazer ele Porque muitas vezes Pra gente não serve Mas pra outros Ama É uma paixão Aquele perfume Então assim Eu nunca vou escolher Um bal perfume Aqui no canal Nunca vou fazer isso Porque eu respeito Quem fez Eu respeito As casas Que fez O perfumista Respeito a marca Que tá trazendo pra gente Respeito os consumidores Que gostam Daquele produto Então nunca Você nunca vai me ver Esculhambando aqui Um perfume E se eu não gostou Se eu não gostei Não foi bom pra mim Eu não trago Simplesmente não trago Mas assim Às vezes eu não trago Porque passou batido Mesmo Não que eu não Não goste do produto Aí vocês veem e falam Como esse aqui Ela falou Thaís Você tem Acho que duas meninas Duas ou três de vocês Me perguntou aqui E também lá no Instagram Se eu tinha o La Victoria Tenho sim Ele é um perfume maravilhoso Tem a nota de peraline Também aqui Ele tem o floral Evidência Eu sinto esse floral A nota de íris É super destacada nele Ela vai assim No começo Meio e final Na secagem Dry down do perfume Você sente a íris A todo momento Você sente a baunilha Que é a todo momento Não é uma baunilha De doce De bolo De não Daquelas de cozinha Não é É uma baunilha Mais bem trabalhada É uma baunilha Que eles trabalharam Ela ficou mais adulta Com esse floral É um verdadeiro Ó É um verdadeiro perfume De princesa Sabe É um verdadeiro perfume Mais calmo Mais zen Mas ele tá ali presente Ele é importante Na coleção Sim Na minha coleção Ele é importante Tanto que eu fiz backup dele Então assim Ele tem esse amadeirado Que traz essa sofisticação Que traz essa finesse Pro perfume Olha gente Ele é maravilhoso Não lembrem Meu olfato Em nada Olavisbele Não me faz lembrar Pelo menos o tradicional Como eu já falei pra vocês Não me faz lembrar Essa íris Esse talcado Faz ele ficar super aconchegante Com um abraço Assim É gostoso De sentir Você tem vontade De ficar sentindo Aquele cheiro Você tem vontade Que aquela brisa Quando passa Que sobe É uma delícia Sentir ele Então assim Eu uso em junção Com o hidratante dele Eu falei pra vocês Que o hidratante Tem essas partículas De brilho aqui Eu amo esse hidratante Eu consigo combinar Esse hidratante Com vários perfumes Meu Vários Mas gente Ele abrange Quase todos os perfumes Que eu tenho na minha coleção Eu consigo combinar ele Com floral Consigo combinar ele Com gourmand Consigo combinar ele Com perfumes amadeirados Ele é assim Um coringa Esse hidratante É coringa Gosto muito Tanto que ele tá acabando aqui Então assim Eu trouxe pra vocês Maravilhoso La Victoria Pra você que me pediu Eu não gravei o nome Das meninas que me pediram Mas são perfumes excelentes De boa qualidade Só que não é bomba Ele é um parfum Sim Tem o papel dele Tem o preço de parfum Ele tem o papel dele Ele faz o papel dele De parfum Só que é um parfum Que ele não é uma bomba Simples assim É um perfume maravilhoso La Victoria de Eudora Amo Tenho backup Gosto demais Gente Deixa eu falar pra vocês O esmalte que eu tô usando Que é esse lilázinho aqui Aí Esse aqui Que é o Purple Spring Spring Purple Spring Gente Me perdoa Vou mostrar pra vocês Aqui é da Dylos Deixa eu diminuir a luz Pra vocês verem Ó Ele é da Dylos Assim ó Esse esmalte E o batom que eu tô usando É um laqueado É um batom laqueado Da linha Una Da Natura Que é esse É o Nude 10C Deixa eu chegar mais próximo Pra vocês verem Ó Amo Este Batom Laqueado Ó Sou apaixonada Por ele Ele dura assim Tipo se eu não comer Tal Ele dura 4, 5, 6 horas Nos meus lábios Assim Perfeita A pigmentação dele É perfeita E esse nude Eu sou apaixonada Por nude Gente Gosto muito Por hoje é só Eu queria trazer pra vocês Esse perfume La Victorie Que eu sou apaixonada Tem na minha coleção Tem o backup dele Então assim Foi uma honra E um prazer Vim falar desse perfume floral Com nota de íris Super em evidência Aqui nele Gente Fique com Deus Até a próxima Se Deus quiser Tchau, tchau